Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavar alho! Cebolinha, hein? O novo plano! Agora chegou a sua ola, nanica! Enfrente o seu pior pesadelo! Ah! Você se parece com o Cebolinha, mas está muito mais alto e com os ombros largos! Meu novo plano finalmente funcionou! Não me diga que... É isso aí! Agora você não tem mais nenhuma chance! Não diga! Não, não! Eu estou fazendo natação! Não! Agora que eu entrei no curso de natação, a Mônica está lá perdida! Porque a mamãe diz que quem faz natação fica enorme, faltão e com os ombros largos! Ei, menino! Ei, menino! Onde é que fica a turma da natação? Esta aqui mesmo! O quê? Não pode ser! Vocês não são enormes, nem faltões e nem tem ombros largos! É claro que não! Se fôssemos tudo isso, não precisaríamos fazer natação! Do que ele está falando? Eu sou o fartão! Já vi que meu novo plano vai pro lago abaixo! Muito bem, classe! Todo mundo na água! Se eu pego uma celta mamãe... Hoje nós vamos aprender a boiar com a pranchinha! Cada um pega uma e... Boiar com a planchinha? Patos boiam! Eu vim aqui pra nadar! Calma, garotinho! Antes de aprender a nadar, você tem que aprender a boiar! Hum! Vem cá, que eu vou mostrar pra turma como se faz! Cabeça pra cima, corpo relaxado... Empine um pouco mais esse traseiro... E pronto! Ei! Olhem pra mim! Estou boiando de veldade! Nada me segula agora! Sou um espírito da libeldade! Um pato! Alô, vida! Cuidado aí embaixo! Caraca! E aí! Caraca! 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 Então, garotinho, você é novo por aqui? É só colocar os pés no chão e... Cebolinha! Uau, que coincidência! Mônica, você também vai fazer natação? Não, seu bobo, eu já faço há um mês e meio. Já aprendi a mergulhar, a nadar sem pranchinha, a... Ei, aonde você vai? Sei lá, pra qualquer lugar, bem longe de você! Ah, fica mais um pouco, vai! Os garotos aqui são tão chatos, me faz companhia, vai! Lau, Guijá, minha sunga! Não! Piau! Você vai ficar aqui comigo! Ops, escapou! Piau! O meu novo plano está entrando pelo cano! E assim... Pro próximo exercício, vamos nos dividir em duplas! Você vai ficar com ele, você vai... Eu quero ficar com o meu amiguinho! Eu quero ficar com o meu amiguinho! Tudo bem, vocês podem ficar juntos! Viva! Viu só? Vamos ficar juntos! Tá, tá! Eu já ouvi! Um de vocês terá que bater os pés na água, enquanto o outro segura! Legal! Eu vou primeiro! Tá bom! Anda logo então! Ai, ai! Me sento tão graciosa quanto o Disney Branco! Cebolinha? Ai, meu Deus! Você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O de sempre! Você, Mônica! Você e essa sua estúpida força! É sempre culpa sua! Eu não quero mais ser o seu pau-selho! Hã? Ei! E não é que deu certo? Já nem preciso mais do meu novo plano! Estou... Me afogando! Ai, calamba! Mônica! Ela foi pro fundo! É tudo culpa minha! Já estou indo, Mônica! Aguente filme! Vem comigo! Vamos pra bela da piscina! Lápido! Lápido! Ai, meu Deus! Ela moleu! Fala comigo, Mônica! Vou ter que fazer a expilação boca a boca! Mônica! Uau! Que nojo! Sai de mim! Mônica! Você está viva! Graças a Deus! E assim... Então, tchau, Mônica! Até amanhã na próxima aula! Se cuida, hein? Tchau! Hã? Nossa! O que deu no Cebolinha? Por que ele estava tão ansioso? É que hoje ele me salvou lá na piscina! E ainda fez respiração boca a boca! E daí em diante ele ficou todo atencioso comigo! E passamos a tarde inteira nos divertindo! O quê? O Cebolinha te salvou e ainda tomou conta de você? É isso aí! Mas espera aí! Você já sabe nadar há um tempão! Como foi se afogar? Ué! E quem disse que eu me afoguei? Hã? Então... O que foi que aconteceu? Foi só o meu novo plano que deu certo! Qual? O que foi? Manê! Posso comer uma banana? Estão verdes! Ah! E daí? Daí que banana verde tem uma substância chamada tanino Que amarra a boca da gente Oh, claro! E quem cochicha, o rabo espicha Quem mente, o nariz cresce E o bicho papão vem pegar Mãe inventa cada uma Magali? O que houve? Oh, Magali! Desfaz esse bico E me conta qual é o problema Não posso Por que não? Comi uma banana verde Oh! Já entendi! E ficou com a boca amarrada, né? Uhum! Não liga, não! Isso passa! Oi, meninas! Oi, Cascão! Epa! Magali! Que assanhamento é esse? Eu não quero saber de beijo, não Ela não quer beijar você Quem tá querendo beijar quem? Uá! Sai pra lá, sua maglicela! Não quero beijar o seu Seus bobões, a Magali não quer beijar vocês Ela está assim porque comeu uma banana verde E ficou com a boca amarrada Boca amarrada? Quer dizer que ela não pode abrir a boca? Por enquanto, não! Oba! Então posso comer minha bala de chocolate Não tá se ouvida, né, Magali? Seu malvado! Isso é coisa que se faça! Em vez de dar um apoio pra pobrezinha Eu dou! Olha, Magali! Pense no lado bom do bico! Ele é ideal pra você tocar flauta Pra soprar velinhas Pra namorar o Quinzinho E se você ficar assim pra sempre Paciência! Poderá tomar sopa com canudinho O resto da vida! Seus desalmados Ela não vai ficar assim pra sempre, não Você vai voltar ao normal, Magali É uma questão de horas É só você ter um pouquinho de paciência Mais um pouquinho Iupi! Minha boca desamarrou! Não falei? Que bom! Que bom! Agora eu posso comer tudo o que eu quiser Como é bom ter a boca livre de novo! É sim, Magali! Ah! Não vejo a hora Vou devorar o que vir pela frente Não vou nem querer saber E também vou falar E cantar E também vou dizer tudo o que penso Principalmente daqueles meninos danados Que tiraram sarro de mim E... Blá, 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 blá E... hã? E agora você tem quatro historinhas aparecendo Clique em uma delas e continue no Jibilândia Tchau.